Música Foi numa noite linda que eu te encontrei Sonhos de amor realizou naquela vez E eu vi você sorrindo, me chamando pra dançar Nós dois ali juntinhos só queriam se amar E eu te amei, me apaixonei Me entreguei pelo poder do teu olhar E eu te amei, me apaixonei Me entreguei pelo poder do teu olhar Sobre a luz da lua, só nós dois a nos beijar Os nossos corpos juntos só queriam se amar O meu rosto coladinho, sobre o meu Nós dois ali juntinhos, foi assim que aconteceu E eu te amei, me apaixonei E aí